Então, o que a gente queria chamar muito a atenção é que a gente está num momento tão difícil que a gente precisa retomar esses objetivos da reforma psiquiátrica. Por um lado, voltar à centralidade, voltar às luzes, de novo para os usuários, de novo para os pacientes. Então, valorizar as narrativas dos pacientes como dispositivos porosos de comunicação. Ou seja, se abrir o que eles têm que nos dizer. Não atribuir tudo à doença. Não atribuir tudo, não nos protegermos por trás dessa barreira do estigma. E resgatar as memórias e o valor de testemunho dessas narrativas, que é o que caracteriza as narrativas políticas. A gente tem trabalhado bastante com a abordagem narrativa no nosso grupo e utilizado muito dessa visão da Naren, das narrativas políticas. E esses dias eu estava revendo, porque eu vou dar um curso no segundo semestre, e falei, gente, quanto mais terrível está a situação nacional, mas eu acho que ela faz sentido. É nesse sentido de que contar a história, narrar a história e escrever a história dessas pessoas em um certo lugar onde elas sejam reproducivas e transmissíveis é um ato político. É forma de também defender a reforma psiquiátrica. Obrigado. Obrigado.